Olá, gente! Tudo bem com vocês? Essa é a Debra, ela é uma amiga minha de classe. Gente, ela vai criar um canal, tá? Então, quando ela criar, eu vou divulgar pra vocês irem lá, porque ela sabe muitas coisas sobre maquiagem, essas coisas. Então, é isso. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu tô na minha escola, porque a gente tem plantão, né, Debra? É foda. É foda, viu? Não é bacana isso. E agora são nove e pouco, e aí hoje eu tenho uma festa, e eu também vou ter que gravar uns vídeos, então eu vou gravar um pouquinho com vocês, hoje o meu dia. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, e vem, venham com a gente. Então, gente, eu tô aqui num barzinho com meu pai, e aí eu já saí da escola, já, já eu tô indo pra minha casa, fazer uma redação que eu tenho pra fazer, e aí eu vou me arrumar, vou gravar alguns vídeos, e é isso aí. Ai, ai, gente, eu tô morta, morta. Gente, olha que bacana, pleno sábado eu fazendo uma redação de uns seis parágrafos, e eu tô no segundo ainda, segundo, tô com muita raiva de mim, cara, porque eu não tô olhando pra câmera, agora eu tô olhando pra câmera, dizendo que eu tava olhando aqui, e aí o vídeo tava tudo uma bosta, então foi mal. Aí eu vou gravar agora de novo. Eu tô indo lavar minha juba, porque meu cabelo tá uma palha, tá uma bosta, e eu vou ver a roupa que eu vou na festa, que eu tô em dúvida, entre uma calça maravilhosa que eu mandei fazer, maravilhosa. Ela tem a boca larga, olha, bem larga mesmo, tá vendo? Linda, com alguns bores que eu comprei ontem, porque ontem eu fui pra Andradas, né, novamente, naquela lojinha que eu amo, e fiz comprinhas em outras lojinhas, eu comprei esses bores que tá usando, sabe, tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? Esses bores assim, e eu vou ver agora, minha redação ficou enorme, acabei de terminar, não ficou muito boa, ou esse vestido aqui, que eu também mostrei pra vocês, sabe, eu tô, tipo, muita dúvida. Vou provar de novo, vou lavar meu cabelo, e vou gravar um vídeo, gente, sobre esses pincéis aqui que eu comprei. São aqueles pincéis que você tá usando, ó, tá na modinha. Eu comprei um kit com 10, e o meu é rosê, gente, olha isso aqui, é muito lindo, olha isso aqui. E aí, caso esse vlog for depois da resenha desses pincéis, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso ele for antes, fiquem ligadinho no canal, que vai ter a resenha desses pincéis maravilhosos. Brincadeira, que eu nem testei ainda, né? Mas eu imagino que seja bom, porque as cerdas são bem macias. Porque eu tô esperando eu gravar, né, pra mim usar depois. E é isso aí. Agora eu vou tomar um banho, vou lavar essa juba aqui. Então, gente, é, eu tô aqui, vai pra um pouco de época, eu tô no banheiro e tal, né, que eu tô indo me arrumar pra festa e pra mim gravar os vídeos, né. Enfim, eu vou, tá bem, eu vou lavar o cabelo. Tentei matizar, mas eu acho que não deu certo. Eu vou usar esse alce. O alce. Um protetor térmico. Porque, como eu vou fazer chapinha, secador, todas essas coisas, gente, precisa proteger. Então, eu vou aplicar ele. E vou pentear. E agora, gente, eu vou secar, vou secar. Gente, eu já sequei o meu cabelo. Eu deixei secar um pouco natural também, porque eu tava sem paciência pra ficar secando, né, e tudo. Porque, ah, cabelo grande, gente, demora pra caramba. Então, eu já esperei secar, ele tá todo seco. Eu cortei, gente, um pouquinho, olha isso. Tirei umas pontinhas, ó, tá vendo que ele tá mais retinho? Então. E agora, isso aqui, na verdade, é um óleo. Deixa eu ver aqui como fica. Pós-condicionador sem enxágua. Bloqueador de odores, brilho instantâneo aos cabelos. Aos cabelos, ó, aos cabelos. Ele é tipo um e vinho. E ele é maravilhoso. Eu amo isso aqui, quando acabar com o cedo, eu vou comprar outro. Porque ele dá um brilho no cabelo incrível. Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, olha. Maravilhoso. E isso aqui, na verdade, eu sempre passo antes do... Meu cabelo já tá seco. Passo e tá com o secador, sabe? Só que como eu tô com preguiça de ligar o secador de novo, que eu já desliguei. E a minha chapinha já está aqui esquentando, olha. Eu vou aplicar. Eu uso umas duas borrifadinhas, se não é o cabelo esfolioso. É porque meu cabelo é grande também, gente. E vou aplicar em todo o comprimento do cabelo. Porque ele é daqueles que você precisa de algo quente depois pra passar em cima, pra potencializar o brilho, sabe? Pra dar o brilho mesmo. E meu cabelo, ele fica bem opaco. Por causa das californianas, enfim, por causa de tudo, né? E aí eu tô passando o óleo, ó. Em todo o comprimento do cabelo. Meu mão tá cheia de óleo ainda. Ele rende muito, muito. Fala que, sei lá, que você dá umas borrifadinhas assim. Só que eu não gosto porque concentra só num lugar. Então eu aplico ele em todo o cabelo mesmo, assim. Passo na mão e vou aplicando. Você melhora, né? Deixa eu ver se saiu tudo, olha. Saiu. Aí eu vou pentear. E aí eu vou passar a chapinha, gente. Chapinha eu passo normal mesmo. Tem dia que eu tô muito animada, que eu fico, tipo, dividindo o cabelo. É. Mas quando eu não tô, aí é assim mesmo, entendeu? A chapinha, ela marca muito o cabelo. Então tem que tomar um puta de um cuidado. E aí eu vou passando aqui. E quando eu terminar eu mostro pra vocês o brilho que dá esse óleo, gente. É fantástico. Cheguei com um brilho, juro, incrível. Tá vendo? Olha, gente. Já passei chapinha. E olha o brilho que fica. Tipo, não sei se tá na câmera, vai dar pra perceber. Mas dá muito brilho em comparação ao jeito que tava antes, olha. Tá vendo? Meu cabelo tá bem grande. E... Agora eu acho que eu vou gravar os vídeos, né? Que eu tenho pra gravar, que na verdade é um só. Aí eu vou me arrumar tudo e eu vou gravando pra vocês. Já falei isso umas 500 vezes também. Gente, olha. Cheguei com uma visão pra não ser pra fazer vlog. Porque... Não sei o que eu falo. Mas enfim. Deixa quieto. Gente, eu já fiz minha maquiagem. Eu adorei. Olha, eu adorei muito. Vou ligar aqui a luz. Tá vendo? Gente, olha isso. Eu amei. Eu fiz a pele com os pincéis lá que eu mostrei pra vocês. Então assista esse vídeo, tá? Foi minhas primeiras impressões, assim. E olha isso. Eu amei. Essa maquiagem. Falta o batom ainda. Falta trocar de roupa, escovar o dente. Né? Porque... Porque... Ai, vamos pra festa já, já. Ó, gente. A minha roupa... O look que eu vou é esse. Mãe, ó, mãe. O que foi? Uma bola aqui. Ó, gente. O look que eu vou é esse cropped. Essa calça aqui. Que eu falei pra vocês. Linda, ó. Olha o tamanho da barra dela, cara. É maravilhosa. Essa jaquetinha. Com esse brinco... Nossa. Esse brinco aqui maravilhoso de boquinha. Uma bolsinha. E é isso aí, né, gente? Partiu. Gente, olha esse batom, cara. Faz muito tempo que eu não uso batom vermelho. Muito tempo. E agora sim eu estou indo. Música... Música... Eu estava tipo... Aí eu falei, nossa senhora, gente. Aí o que eu faço, né? E aí... Eu acabei não gravando de novo. Eu não estava olhando para a câmera. Foi mal. Agora eu vou tirar esse negócio aqui da minha cara. Vou tomar um banho. Vou dormir. Beijos. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.